Olá clientes e amigos do Guarani Auto Peças, mais uma vez com vocês trazendo novidades aí ó, e a gente tá fazendo o trabalho do telhado, esse aqui por sua vez ficou um telhado móvel, como vocês podem ver ó, tá vendo? E agora a gente decidiu fazer o mesmo com o portão ó, tá aí o serraleiro de 8 vezes aí ó, a qual tá fazendo o trabalho, então precisou aí é só contactar. O Josias, tá gente? Não é o trabalho fácil, mas o rapaz tá dando conta aqui, graças a Deus. Então breve, breve, todo mundo trabalhando aqui ó, vocês podem ver que tá todo mundo trabalhando, ó o naipe, ó o naipe, aquele já arrumou um serviço ó, ó, esse aqui tá segurando a pilastra, aquela ali tá dormindo ó, na beirada do balcão, Zé que tá trabalhando ó, ela não olha não que ela é tímida, ela só trabalha com Glog e com 12. Mas é isso aí ó, a gente vai registrando aqui e mostrando aos poucos aí o porquê da demora do nosso atendimento, mas breve, breve a gente vai tá atendendo a todos aí, ok? Precisou de peças para sua moto importada, contactar via WhatsApp, prefixo 31, fone 9-8-6-4-8-5-9-8. Convidamos também para fazer parte do nosso grupo e fanpage no Facebook, Guarani Auto Peças. E para que você não perca nada sobre o Guarani Auto Peças, se inscreva já no canal do DJ Gumerum.